Música Música Ai! Olá turma Tudo bem? Eu sou o Luba e sejam muito bem vindos A mais um E desculpa, eu sei que eu não to no meu maior Ânimo, é porque vocês já foram Machucados por palavras Palavras, machucou Machucou muito, mas chucou muito Você já recebeu uma patada Que tipo assim, doeu Eu não, porque eu não sou a pessoa Que leva patada, eu sou a pessoa que Dá patada, as pessoas são muito Ai, ui, você foi Grosso comigo, então eu convido você A relaxar, sentar, deitar Não sei, pega um snackzinho E assista ao Osh de hoje Porque nós vamos rir de pessoas levando Patadas, principalmente no WhatsApp Exemplo, qual o seu nome? Micael, mas escreve Micael mesmo? Não, não, escreve Robinson Robinson, Robson, alguém aí Assistiu, como é o nome daquele programa de sábado? Ai, não sei, que tinha um rapaz, tinha um Moço, tinha um ator, que interpretava O Saraiva, num quadro chamado Tolerância Zero, o seu Saraiva Esse memo, Francisco Milani Que Deus o tenha, eu amava Tolerância Zero do Zoha Total Era a única coisa que eu assistia no Zoha Total, pra ser bem sincero E o quadro todo, basicamente, era Ele dando patada e respondendo Perguntas extremamente idiotas E fazendo a gente rir com as suas respostas Esse Osho foi inspirado Nele, então Já expliquei, vamo lá Você que conhece a piada do não nem eu Sei, enfia ela no teu c... Vocês, depois do décimo episódio de hoje E aí, jovem? Só online, hein? Não é da sua conta, tem um assunto a tratar Meu Deus do céu, por que tá tão na defensiva, brother? Também não é assim, vamo com calma Não é só pra ser grosso, tem que ser grosso de uma maneira engraçada Mor, liga pro vídeo, hein? Ah não, tô feia hoje, hein? Você sempre foi feia, liga aí Jesus amado Mozão, traz um suco pra... Me? No copo? Não idiota, joga no chão e vem puxando com o rodo Jesus Vou jogar GTA 5 Disse o mozo para a moza Eis que a moza responde, tentando seduzi-lo Quer vir aqui em casa? Eu tô sozinha Não sabe ler? Eu vou jogar GTA 5 Namorada usou seduzir, não é muito efetivo Queria voltar no tempo Pra quê? Pra nunca ter terminado com você Eu também queria voltar no tempo Por quê? Pra nunca ter conhecido você Oh! Soldado abatido Achei lindo você andando de mão dada comigo hoje no shopping, amor Claro, se eu te soltar você entra em todas as lojas O que você achou que era um ato romântico é na verdade Só te fiz uma pergunta Quero saber se nosso amor vai acabar assim Vai Meu Deus que bad Patada, é coice, é tudo Tudo relacionado a grosseria Tá? Eu te amo Eu também te amo Meu amor por você acabou no momento em que você demorou 5 minutos para me responder Se amasse de verdade Hum? Ok, esse daqui eu não entendo Tá? Eu não entendo As pessoas não estão toda hora Assim Ok Respondendo No WhatsApp Sossega o facho Eu respondo quando eu for responder Mas você tá online Por que que você Por que que você não me respondeu Talvez eu estava online resolvendo outro problema E não pensando assim Hum O que que será que meu amigo A Carente Tá falando que ele precisa tanto que eu responda agora Desculpa, às vezes eu Eu me exalto Você merecia Ganhar um prêmio Por me suportar Verdade Você é chata demais Pelo menos respondeu na hora Vai tomar no cu Já tomei Vai se fudir Já me fudi Nossa Como você fez tudo isso Me apaixonei Ah Estequenoena empatada Eu não sei por que que tá aqui Tudo bits Sabe que não perguntar É falta de educação Olha Hum Bom, eu perguntaria Se eu me importasse Isso é uma coisa que eu odeio Em conversa de WhatsApp Vem um amigo meu Que eu não conversa Há décadas Tipo décadas Ele aparece assim Oi Lu, tudo bem? Eu fico Oi Tudo E a pessoa fica Aqui também Que que você quer que eu faça? A gente não conversa há 10 anos Você quer que eu conte pra você Os últimos 10 anos Por WhatsApp? Não, vamos sentar Conversar cara a cara Que eu te conto as novidades Você me conta as novidades Eu te falo se tá tudo bem Você me fala se tá tudo bem Eu odeio WhatsApp Eu não sei se tá claro isso Nesse vídeo Insportável Ok, ninguém conversa de verdade no WhatsApp As pessoas só respondem os outros Não é conversar É responder E isso me deixa Que ninguém mais se comunica de verdade Ninguém mais Converde Ninguém mais Vamos Chega, vamos pra próxima Desculpa o desabafo Amor 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 O que que foi merda? Obrigado Nada Quem nada é peixe Primeiro Peixe Segundo Não perguntei E terceiro Não é só peixe que nada Piranha também Que nem tu Temos um vencedor de patada aqui Parece que usted está pistolito Muito bom E ai mano vamos sair Foi mal cara Nem vai dar Por que? Porque eu não quero Simples assim Já viu o programa da Band? Qual? Te quero de volta Já viu o da Record? Qual? Agora é tarde Nossa pera ai eu preciso de um óculos pra isso Já viu o programa da Band? Já viu o programa da Band? Qual? Te quero de volta Já viu o da Record? Qual? Agora é tarde Eu vou ficar Eu vou ficar Quer ser o sol da minha vida? Quero Ok então fique a 18, 39, 27, 25, 19 km de distancia de mim Fale Adivinha mulher Não amiga Encomendei minha bola de cristal Mas ainda não chegou Esse sedex está difícil viu Tem coisa mais inútil Do que falar adivinha Pra alguém Primeiro Ninguém nunca vai acertar Segundo E se você tiver ai comentando Mas eu já acertei coisa da minha amiga Você é uma MENTIROSA Segundo Todo mundo vai dizer coisas infinitamente melhores do que é E você vai se sentir um lixo Adivinha Você ganhou na Mega Sena Não Você passou naquela entrevista de emprego Não Ele pediu você em casamento Não O que foi então? Eu não sei Mas vai ser tudo pior Amiga fecha os olhos O que você vê? Nada É isso que você vale Beijos Pera ai Eu preciso Esse daqui não tem outra Outra Show Ai Oi amor Saudade De quem? De tu né? Imbecil Oi Qual seu nome? Marcos e o seu? Marcos você joga vôlei? Sim jogo Por que? Então segura esse bloqueio Você parece uma boneca Você parece uma boneca Queria poder dizer o mesmo Hummm Arrasou hein Hummm Não tem problema Anabelle Muito bom Não sei mais quantos desses eu consigo colocar E ai gata Tem whats? Tenho Então fala Eu tenho whats Yes Acho que gosto mais de você do que uma simples amizade Que lindo Então uma super amizade Fico lisonjeada Mais que uma super amizade Hiper mega amizade Mais Hiper mega super amizade Mais 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 Eu acho que agora ela entende Super mega hiper ultra master amizade Fico feliz Que tristeza hein brother Você é meu vício Está me chamando de droga? Não amor Você é meu mundo Está me chamando de redonda? Todo mundo sabe que a terra é plana Não amor Você é a minha vida Está me chamando de merda? Meu Deus Oi Ana Oi Agora tenho whatsapp Uau nem notei Tu tem whatsapp? Não Tô pelo orkut Tá sem graça Artur vai Não Artur vai tomar remédio Já faz uma hora que tomei Por que não tomou no horário certo? Pra pegar os vírus de surpresa Alguém bane o Artur do whatsapp Continua Feche os olhos E me fale o que você vê Nada Assim que é o meu mundo sem você Oh Tá Agora feche os olhos E fale o que você vê Nada Isso é o que eu sinto por você Hello darkness my old friend Por que me ignorou? Fui comer Mas já fazem 5 dias Estava com muita fome Amo histórias de vácuo As vezes Seu sarcasmo Me sufoca Sufoca é Quer astronauta? Pera que Sufoca é Quer ar? Vira astronauta Isso aqui é uma patada burra O ar tá aqui ó A pessoa vai virar astronauta Vai precisar colocar um capacete Pra receber o ar Não vai ter ar em qualquer lugar No espaço Tenta de novo Faz direito Faz certo Não tira a confirmação de visualização Eu fico perdido Não sei o que falar Eu não tirei nada Eu que não visualizo suas mensagens mesmo Isso é outra coisa que me irrita no whatsapp Tá? Luba você não tem As Confirmação de leitura no whatsapp Por que? Porque eu não quero Ok eu não quero Você prefere ver o tique azul E ver que eu ignorei você Ou você prefere ficar na dúvida Será que o Luba viu E não respondeu Ou será que ele não tinha mais o que falar Eu não tinha mais o que falar Ok eu não Se eu não respondia é porque não tem mais nada E tudo bem não tem mais nada Se duas pessoas ficarem conversando eternamente Não Ah Gente chato Eu vou deletar até o final desse vídeo Eu vou deletar meu whatsapp Eu acho Mentira eu preciso dele Ainda Cara sua foto de perfil tá horrível Tô procurando O que? Meu interesse em sua opinião Quem é você no whatsapp turma? A pessoa que leva a patada? Ou a pessoa que dá a patada? Hum? Merda Responde ai nos comentários Não esqueça de se inscrever De clicar no primeiro link Aqui na descrição Pra se tornar uma membrana Não esquece o joinha E como sempre Tch E depois Obrigado.